Fala galerinha, beleza? Então hoje vamos dar segmento a dissecando a diretriz, a diretriz brasileira da Sociedade Brasileira de Diabetes falando sobre diabetes. Hoje nós vamos falar sobre a mudança do estilo de vida que é proposto pela diretriz e como a mudança do estilo de vida envolve vários aspectos, a gente preferiu dividir a mudança do estilo de vida em algumas aulas a primeira delas hoje a gente vai falar sobre a terapia nutricional e a sua relação com a síndrome metabólica síndrome metabólica que na verdade é uma síndrome composta por diversas alterações que temos no nosso organismo que o paciente desenvolve no seu organismo que culminam num risco elevadíssimo cardiovascular acima do normal então é uma série de eventos que aumentam o risco cardiovascular que se somam em uma mesma pessoa então é um paciente que tem obesidade visceral, que costuma apresentar dislipidemia e resistência insulínica por isso a relação com a diabetes, costuma ter apnea obstrutiva do sono, hipertensão e esteatose hepática não alcoólica então esse paciente que tem boa parte desses problemas juntos na mesma pessoa é um paciente que tem uma síndrome metabólica quando a gente fala de criança, porque o diagnóstico de síndrome metabólica tem um limite, é a partir dos 10 anos não se recomenda dar o diagnóstico com menos de 10 anos, se recomenda apenas que a criança com menos de 10 anos mude a sua dieta, tenha uma atividade física mais regular, alguma brincadeira que tenha mais atividades que façam ele se movimentar mais, ter mais gasto energético mas não se dá o diagnóstico de síndrome metabólica com menos de 10 anos a partir dos 10 anos você pode dar o diagnóstico e aí muitas vezes é indicado que o diagnóstico seja feito dividido em dois grupos você tem o diagnóstico dos 10 aos 16 e o diagnóstico acima dos 16 quando tem criança e adolescente de 10 a 16 anos você pode dar o diagnóstico com base em pelo menos 3 critérios o paciente tem que ter uma obesidade abdominal e somado a isso mais 2 desses 5 critérios aí dos 4 critérios seguintes, né? glucemia de jejum maior que 100, PA maior que 130 por 85, HDL menor que 40, triglicerídeos maior que 150 e claro, a circunferência abdominal para dar obesidade abdominal tem que ser maior do que o percentil 90 para aquela idade dele mas quando é adulto o diagnóstico é um pouco mais fácil é um paciente que tem uma obesidade abdominal somado a pelo menos um deles paciente que tem obesidade abdominal e tem a glucemia de jejum elevada obesidade abdominal e uma PA elevada obesidade abdominal e um triglicérido elevado com a queda do HDL então o paciente que tem uma associação de pelo menos um desses com obesidade abdominal é um paciente que muito provavelmente tem uma síndrome metabólica ali e a principal medida terapêutica para a síndrome metabólica é a mudança do estilo de vida de maneira agressiva então nós vamos ver ao longo dessas aulas as medidas que a gente faz para mudança de estilo de vida começando pela terapia nutricional que por definição é o tratamento de uma doença ou uma condição clínica por meio da mudança na ingesta alimentar então quando a gente intervém na ingesta alimentar com o objetivo de tratar algum problema nós estamos fazendo uma terapia nutricional quais são as metas da terapia nutricional? controle glicêmico, obviamente guiado por metas controle pressórico, controle lipídico e um peso mais saudável lembrando que o objetivo aqui não é você cortar alimentos do paciente proibir ele de comer determinadas comidas o objetivo é você trazer um equilíbrio entre os macronutrientes o objetivo é trazer equilíbrio de forma que ele não consuma de maneira exagerada uns e falte outros mais importantes que provoquem ou que acelerem ou que tornem mais grave a síndrome metabólica dele e quais são esses macronutrientes que eu estou falando? são os carboidratos, as fibras, as proteínas, os lipídios, as vitaminas e sais minerais os carboidratos são indicados pela diretriz que você coloque na sua dieta ou no seu valor energético total na sua alimentação diária 45 a 60% no máximo do seu VET tem que ser de carboidratos sendo que se recomenda que com sacarose seja de 5 a 10% do VET fibras, é recomendado que você coloque 14 gramas de fibras a cada mil calorias de alimento consumido sendo que para diabéticos a diretriz recomenda que você coloque 20 gramas a cada mil calorias de alimento quando a gente fala de gordura, de lipídios recomenda-se que da gordura total seja 20 a 35% do VET sendo que pelo menos até 10% seja de gordura saturada, sem gordura trans mas que você sempre tente colocar mais insaturada do que saturada na sua dieta e por fim as proteínas, que é recomendado que seja 15 a 20% do VET lembrando que faz parte da mudança de estilo de vida a perda de peso e é recomendado que a perda de peso seja sustentada em 5 a 7% que você não perca peso agora e pare de perder peso que você vá perdendo até chegar na sua meta, até chegar no seu nível de peso adequado vá perdendo de 5 a 7% de maneira sustentada o objetivo é que o déficit diário energético seja de 500 a 750 kilocalorias nessa faixa para que você possa perder peso sem que você sofra com a repercussão de um déficit calórico, de um déficit energético não se esqueça, a gente precisa de energia por isso a importância do equilíbrio toda vez que você for falar com um paciente sobre mudança de estilo de vida tente sempre colocar na cabeça que o objetivo final é o equilíbrio entre os alimentos e não que você torne um alimento vilão e tire e erradique ele da alimentação do paciente e aí claro você tem que casar isso aí com atividade física que é uma outra aula que a gente vai falar mas que o objetivo diário é que para o homem ele perca 1500 a 1800 kilocalorias por dia e que a mulher perca entre 1200 a 1500 kilocalorias por dia quando a gente fala em macronutrientes vamos falar detalhadamente de cada um deles quando a gente fala dos carboidratos que é 45 a 60% do VET que é recomendado que seja muitas vezes a gente coloca na nossa alimentação muito mais do que 60% do VET a gente às vezes ingere 80% do nosso VET só de carboidratos, 80 a 90% e aí o grande problema é que quando as pessoas entram na dieta e que colocam o carboidrato como vilão muitas vezes eles querem erradicar o carboidrato da sua alimentação isso é errado a OMS não recomenda ela recomenda que você pelo menos tenha mais que 130 gramas de glicose na sua alimentação diária menos que isso você corre um sério risco de sofrer desnutrição e sofrer problemas graves no seu organismo por falta de energia lembrando que o ideal é que você associe com fibras, com gorduras para ir diminuindo a proporção daquele carboidrato na sua dieta e aí os açúcares nós temos os mono e os disacarídeos os monossacarídeos são a glicose, frutose e galactose que são os básicos desse grupo mas os disacarídeos quando você casa glicose com glicose da maltose glicose com frutose da sacarose glicose com galactose da lactose então os principais aqui é a sacarose e o açúcar de mesa e aí a sacarose é recomendado que seja 5 a 10% do VET e aí muita gente se pergunta ah, eu estou ouvindo por aí porque está na moda falar de low carb e low carb serve? o que é o low carb? low carb é uma dieta em que você preconiza estar abaixo da recomendação do VET ou seja, menos que 45% do seu VET de carboidrato tem aquela de very low carb é quando você está menos de 26% e a dieta cetogênica é quando é menos de 10% do seu VET de carboidratos e aí você se pergunta tem tanta gente fazendo por aí é realmente indicado? é inconclusiva a indicação desse tipo de dieta abaixo do VET recomendado porque como eu falei, carboidrato, a gente não pode vilanizar o carboidrato ele é essencial para o nosso funcionamento orgânico porque é a nossa fonte primária de energia se você tira a fonte de energia sua usina não gera energia para o corpo então não adianta você querer brotar energia de onde não tem você precisa do carboidrato se você não consome carboidrato você vai esgotar suas reservas de proteína, por exemplo e vai ficar desnutrido e pode morrer por isso então é ainda inconclusiva a indicação não tem benefício, mas também não tem ainda malefícios bem nítidos por isso a indicação do low carb ela é da dieta cetogênica ela deve ser individualizada consulte o nutricionista ou encaminhe o paciente para o nutricionista caso você ache que essa dieta vai resolver para ele e não queira simplesmente prescrever indiscriminadamente ou você mesmo fazer em si porque não tem indicação formal de estar fazendo de rotina tá certo? quando a gente fala em fibra fibra é um componente muito interessante porque ela pode impactar na resposta à insulina na resposta do organismo à ação da insulina ela pode impactar e ela pode repercutir inclusive na absorção de outros nutrientes a nível do trato digestivo e por causa disso é muito indicado que você coloque fibra na sua dieta geralmente se recomenda que 3 ou mais porções diárias em que o mínimo para o diabético é de 20 gramas a cada mil calorias e que você precisa, claro, trazer para o seu paciente orientações quanto às repercussões no trato digestivo as fibras, como elas repercutem na absorção elas acabam favorecendo, por exemplo, a retenção de líquido de gordura e até mesmo de carboidratos, né? de açúcares no lúmen digestivo isso pode predispor, por exemplo, a um aumento de flatulência e principalmente de frequência nas evacuações ou até mesmo diarreia você tem que orientar seu paciente quanto a isso não é à toa que pacientes que têm obstipação crônica é indicado o uso de fibras por conta disso aí e aí as fibras podem ser do tipo solúveis ou do tipo insolúveis as fibras solúveis são indicadas para que você impacte na absorção de glicose e de lipídio mas as insolúveis são muito mais indicadas para despertar em você a saciedade e que você diminui a ingesta de alimentos porque está mais satisfeito de maneira mais precoce e com isso você consegue controlar o peso mais adequadamente então existe essa diferença também na hora de prescrever as fibras já as proteínas, elas no geral não requer nenhuma mudança você não precisa aumentar o consumo de proteínas você consumir a proteína na quantidade de 15 a 20% do VET diário já é suficiente geralmente a gente alcança esse objetivo as proteínas a gente consegue consumir 15 a 20% do nosso VET tranquilamente não precisa aumentar o consumo de proteína tá certo? e a grande atenção que você tem que ter é que pacientes principalmente diabéticos que tendem a fazer disfunção renal na disfunção renal aí sim você pode lançar mão de uma dieta com um pouco menos com 0,8 grama por quilo dia de proteína mas você precisa ter um acompanhamento nutricional frequente porque você tem um risco aí, claro de fazer uma desnutrição importante com esse menor consumo de proteínas diárias portanto, de maneira geral não precisa mudar a ingesta de proteínas diárias não precisa querer aumentar, colocar mais peito de frango mais filé de carne, enfim, para ingerir porque o consumo diário basal da gente já é suficiente de proteína tá certo? já os lipídios que é recomendado que a gordura total seja 20 a 35% do VET tem algumas recomendações específicas a primeira delas a gente sabe você tem que controlar a ingesta de ácidos graxos saturados ou seja, aquela gordura animal aquele óleozinho que você bota para fritar na panela são gorduras saturadas já os óleos insaturados como o azeite de oliva, óleos vegetais eles estão na forma insaturada e aí você tem a preferência por eles para colocar na sua dieta lembrando que se você pega um óleo desse ou um azeite de oliva bota numa panela para fritar alguma coisa você está saturando o que era insaturado então você está convertendo um óleo bom em um óleo ruim então não adianta cair na ilusão de que recomendar o paciente para usar azeite de oliva para fritar carne é melhor do que usar óleo de sódio, por exemplo porque é mais saudável na verdade você está saturando o que é insaturado e está dando no mesmo então, óleo tem que ser consumido na sua forma básica que não da forma frita e por isso acaba sendo indicado mais os ácidos graxos insaturados do que os saturados e aí, claro, o padrão de consumo lipídico a diretriz recomenda que você siga, por exemplo, a dieta DASH e a dieta do Mediterrâneo que estão muito mais relacionadas lá nas diretrizes de hipertensão do que da de diabetes mas que podem seguir a mesma cartilha, digamos assim e dentre as gorduras nós temos, como eu falei, as saturadas e as insaturadas que são mono ou poliinsaturadas que é a sua preferência aqui nesse caso quando falarem para você sobre vitaminas e minerais não tem restrição, não tem limitação nem metas de consumo delas você pode consumir livremente e aí muita gente se pergunta ah, mas se eu tiver uma deficiência vitamínica eu posso fazer suplementação? tomar aquelas capsulazinhas não, não precisa gente o consumo de vitaminas e minerais está presente na nossa dieta se você aumentar a ingesta de frutas colocando 2 a 4 porções de frutas por dia e colocar principalmente hortaliças ou verduras 3 a 5 porções delas cruas ou cozidas ao longo do dia você consegue suprir naturalmente a sua demanda de vitaminas e minerais não precisa suplementar com cápsula as indicações para suplementação com cápsulas ou comprimidos são muito específicas e não é para ser passado de rotina para um paciente que tem deficiência de vitamina X ou Y você ficar passando cápsula ou comprimido você tem que insistir na mudança da sua dieta e por fim, muita gente pergunta e o consumo de bebida alcoólica? paciente diabético precisa parar de consumir álcool? vamos lá a recomendação para o consumo de álcool para o diabético é a mesma para o paciente na população em geral o objetivo aqui é você, claro, seguir as mesmas precauções então você vai manter a restrição de duas doses diárias para o homem uma dose diária para a mulher com base no peso, obviamente, na média do peso de homem e de mulher por isso que geralmente o homem tolera um pouco mais do que a mulher mas a meta diária, o limite diário é mais ou menos esse o objetivo, claro, é você ficar atento porque o álcool pode se converter em uma taxa calórica de 7 kcal por dia, por exemplo 7 kcal por dose e acaba que isso pode, inclusive, repercutir no peso então é óbvio, reduzir o consumo de álcool ajuda a reduzir o peso e claro que mais que 30 gramas de álcool por dia pode favorecer a maior resistência insulínica e contribuir para uma piora da diabetes portanto, não é indicado você restringir totalmente o consumo mas o paciente precisa reduzir o consumo de álcool para objetivar um melhor tratamento da sua diabetes quando é que eu vou indicar a restrição total? é um grupo específico de pacientes quando a diabetes se manifesta na adolescência é importante você restringir totalmente quando a paciente é gestante ou lactante e está com diabetes, por motivos óbvios pacientes que estão com pancreatite ou hipertiliceridemia grave que o álcool pode contribuir para essa pancreatite e dependente de álcool, neuropatia periférica avançada no caso do diabético porque você pode piorar essa neuropatia você pode, obviamente, contribuir para uma dependência ao álcool então, são indicações que, na verdade, não são tão específicas tirando a neuropatia periférica que está presente na diabetes todos os outros não são especificamente de diabéticos mas para pacientes com grupos de risco para várias outras doenças e outros problemas e também para diabetes, claro tá certo, galera? então, eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos qual é o objetivo da terapia nutricional na diabetes e vamos dar prosseguimento aí para falar sobre outras mudanças no estilo de vida que são importantes para o tratamento da diabetes presentes e preconizadas pelas diretrizes brasileiras da Sociedade Brasileira de Diabetes com relação à ADN tá certo, galera? então é isso um grande abraço então, vamos lá